Eu quero neste momento fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você e se você veio para ouvir a voz do Senhor, já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor e eu sei que é Deus quem vai falar contigo olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Esté, capítulo de número 6, versículo de número 10 Esté, 6, 10 assim diz a palavra do papai Queridos, olha aqui, eu quero que você entenda uma coisa aqui a palavra do Senhor estava nos falando a respeito do dia em que um homem vai com um projeto de morte até o rei e esse projeto era de morte para um povo um povo, olha aqui que era o povo de Mardoqueu sim, o povo judeu que ali estava, naquelas terras e ele tinha um projeto de morte só que quando ele se levanta para apresentar esse projeto de morte Deus já tinha dado um jeitinho de trazer honra é, deixa eu lhe falar uma coisa quando Satanás levanta com o projeto dele, Deus já tem um projeto olha aqui, já tem um projeto para abençoar a tua vida quando Satanás, ele traz os planos dele, traz o projeto dele arquitetado contra você e contra a tua casa Deus já tem um projeto de salvação, libertação, transformação, você está entendendo? e quem prevalece aí nesse lugar é o projeto do Senhor e não do diabo deixa eu profetizar sobre você nessa hora Aramacharablassorenecanta todo o projeto do inimigo está caindo por terra agora declara aí nos comentários declara o mal já caiu por terra o mal já caiu por terra o mal já caiu por terra o projeto do inferno está sendo quebrado em nome de Jesus o inimigo vem com o projeto dele assinado, dizendo que é de morte dizendo que é isso, dizendo que é aquilo outro para execução mas sabe o que eu acho tremendo? quando ele chega com o projeto de morte Deus já tinha colocado um projeto no coração do rei e quando, antes que a mal pudesse abrir a boca o rei já pergunta o que eu poderia fazer para honrar alguém que dá minha autoestima? alguém que eu tenho autoestima que eu prezo alguém que eu verdadeiramente quero honrar como que eu posso fazer isso? aí a Bíblia vai dizer que é Amã pensando que era para ele dita o melhor ele diz assim ah, o senhor quer honrar mesmo? se é para honrar dá o teu melhor cavalo coloca as vértices reais ei, coloca o anel de autoridade é, faz tudo e coloca o homem que o senhor mais confia para ir adiante puxando o cavalo e ainda gritando para o povo este daqui é um homem cujo rei se agrada é, você está entendendo? olha aqui quando ele fala isso o rei diz pois pronto o projeto já está assinado é esse daí mesmo é isso daí que eu vou fazer mas eu vou fazer com Mardoqueu você está entendendo? Amã era inimigo de Mardoqueu, queridos mas deixa eu lhe falar uma coisa quando Deus quando Deus é dono do projeto até quem ia para atrapalhar colabora até quem ia para prejudicar ajuda papai está dizendo para você está preocupado com o que? com quem tem se levantado contra a tua vida com quem tem tramado contra a tua história está preocupado com o que? olha aqui até quem foi para atrapalhar vai ajudar até quem foi para prejudicar vai ter que colaborar devanablaxarabassoria porque o plano e o projeto é do senhor e ninguém vai atrapalhar te prepara tem dupla honra chegando aí neste lugar você crê? você toma posse devanablaxarabassoria então recebe em nome de Jesus toma posse para a glória de Deus receba receba papai está dizendo estava preocupado com o que? estão batendo de porta em porta para falar mal de você? estão fazendo o que? estão investindo contra a tua vida? estão tentando parar a tua chamada o teu ministério? estão tentando destruir os teus sonhos? estão investindo contra a tua família? papai está dizendo para você não prevalece não é só um sinal de que ele está no negócio sabe por quê? porque o livramento por completo seria dado lá na frente aqui era só um sinal de que era Deus que determina e não o homem a última palavra vem da boca de Deus e não da boca do homem você está entendendo? olha aqui vai vir dupla honra aí e é só o começo de muita coisa que Deus ainda fará vai vir dupla honra aí e é só para você saber que Deus está no negócio olha aqui papai está dizendo que ele está só começando a te abençoar coisas maiores e grandiosas ainda vai acontecer lá na frente mas agora Deus tem pressa em confirmar recebe declara aí eu recebo confirmação de Deus declara aí nos comentários eu recebo confirmação de Deus eu recebo confirmação de Deus eu recebo a confirmação de Deus aí onde você está a Bíblia vai dizer olha aqui que não foi um amigo que saiu anunciando a honra a dupla honra de Mardoqueu não foi o seu inimigo deixa eu lhe falar uma coisa aqui ei ei não vai os maiores propagadores do teu ministério das vitórias de Deus na tua vida do milagre não vai ser os teus amigos não eles vão propagar e vão propagar muito mas os maiores serão os inimigos é papai está dizendo para você aqueles que torcem do contra aqueles que não querem ver acontecer Deus vai fazer abrir a boca e vai fazer declarar anunciar Deus vai fazer olha aqui gente que não queria te honrar aquieta o teu coração porque Deus está trabalhando está fazendo aí neste lugar Deus está dizendo para você que no lugar da humilhação a dupla honra vai chegar e é para você declara é para mim essa palavra é para mim essa palavra Jesus no lugar da grande humilhação onde tentaram te pisar onde tentaram te matar onde tentaram te parar a dupla honra vai chegar para a glória de Deus e os maiores anunciadores não serão os teus amigos serão os inimigos é aqueles que se declaram inimigos aqueles que querem ver o teu mal querem ver a tua destruição Deus está dizendo vão ter que abrir a boca e falar daquilo que o Senhor está fazendo na tua história vão ter que abrir a boca e falar dos grandes feitos de Jesus na tua vida te prepara dupla honra está chegando na terra da tua humilhação se você crer tomar posse recebe confirma aí nos comentários com o teu amém 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 Obrigado.